Eu sou bioinformata, trabalho com biologia computacional e eu fico muito feliz de estar aqui de volta porque na minha primeira vez que eu vim fazer palestra aqui, eu ainda era um profissional apenas da área da informática. Eu vim falar na época do começo do cloud computer, o desenvolvimento do cloud computer nas empresas que eu trabalhava e nesse período eu fiz uma mudança 100% na carreira e acabei indo para o lado biológico que era uma coisa que eu sempre gostei e quando você resolve fazer algo biológico e você já tem uma vida profissional por trás disso você olha e fala, tá, eu vou fazer algo novo, bem legal, gosto do que eu estou fazendo, mas minha carreira anterior eu vou começar tudo de novo depois que eu já fiz tudo. Você já tem uma formação, você já tem experiências profissionais e aí o que eu faço agora? E foi muito legal porque quando eu estava fazendo a minha graduação a bioinformática e a biologia computacional, elas estavam em desenvolvimento no Brasil. A gente já ouvia falar muito da bioinformática e da biologia computacional em outros países. Mas no Brasil você lia em algumas revistas, a Linux Magazine, por exemplo, começou a falar sobre bioinformática, pelo corpo editorial, ter pessoas que estavam se focando também na bioinformática e foi muito legal porque me motivou ir para essa área, que era uma área em ascensão, início de carreira e onde eu poderia aproveitar a experiência que eu já tinha profissional anterior em algo novo que eu gostava. Então, eu sou computeiro de formação, fiz minhas ciências na computação e eu sou biólogo de formação, fiz minhas ciências biológicas, consegui amarrar essas duas profissões. Trabalho como bioinformata e biólogo computacional num laboratório de pesquisa de genômica, num centro específico de biotecnologia, onde a gente trabalha com diferentes organismos, tanto micro-organismos quanto plantas. E sou mestre em biotecnologia, resolvi seguir a vida acadêmica, em vez de continuar na vida profissional em empresas e estou terminando agora meu doutorado em biotecnologia também. Minha área de interesse é justamente a ideia de reprodutibilidade, replicabilidade e a ideia de ciência livre e ciência aberta. Porque quando a gente fala em ciência, sempre quando a gente pensa em ciência, é algo que vai trazer um benefício para a sociedade como um todo. E no final, às vezes a ciência fica presa dentro da universidade. Ela não chega justamente na pessoa que está precisando disso. Isso é válido não só para a saúde, para a agricultura, isso é válido para qualquer tipo de conhecimento científico que você desenvolve dentro da academia. Ela tem que ter um retorno para a sociedade. E da mesma forma que a Mariana estava explicando na palestra anterior, se você não tem esse retorno da sociedade, se tudo que você está trabalhando em cima da ciência não é possível que outras pessoas utilizem, ela não serve para nada no final. Ela serve para um grupo de pessoas pequena, que vai ter aquele contato, e ela não é difundida para o resto da sociedade. Então, a primeira coisa que eu acho legal é tentar explicar o que é a bioinformática. Eu falei que eu sou bioinformata e biólogo computacional. Em primeiro momento parece a mesma coisa, ou tem diferença de verdade. Quando a gente pensa em bioinformática, a gente está pensando em pessoas que utilizam softwares de informática para resolver problemas científicos. Geralmente, a bioinformática está bem voltada para a ideia de biologia molecular, genética, biotecnologia, biomedicina. São as áreas que a bioinformática está relacionada. Então, eu não preciso ser um desenvolvedor de software, eu não preciso ser um DBA, eu não preciso ser um analista de infraestrutura, eu não preciso ser nenhum grande profissional da área. Eu preciso saber utilizar softwares e aplicar isso em dados biológicos. Já quando eu falo de biologia computacional, eu já estou falando do outro lado. Eu sou o cara que desenvolve os algoritmos, que eu penso em metodologias para aplicar dentro da bioinformática. Então, você tem esses dois lados que a gente pode trabalhar. No caso do biólogo computacional, geralmente, a pessoa que veio da formação da computação, tem interesse em biologia, não quer fazer uma graduação em biologia, como foi o meu caso, e quer trabalhar com dados biológicos, com saúde, o que for. Geralmente, ele se direciona para a biologia computacional e faz o que ele poderia estar fazendo em uma empresa. desenvolvimento de software, desenvolvimento de algoritmos, banco de dados biológicos, trabalhando com big data, com data science, tudo voltado para dados científicos. Já o bioinformata, geralmente, ele é o outro lado. Ele é o biólogo, que não é aquele que vive só dentro do mato, e tem um pouco de facilidade com informática. E ele resolve trabalhar também com a ferramenta que é propícia para esse tipo de trabalho. Afinal, hoje, nós estamos falando de grandes genomas, trabalhar com o genoma humano, de planta, do que for. Nós temos muitos dados para trabalhar. Então, não só o informata sai ganhando com isso, como o biólogo também sai ganhando. E é nesse ambiente 100% heterogêneo que se desenvolve hoje a biologia molecular, se desenvolve a biotecnologia genética, onde a bioinformática é uma ferramenta extremamente útil para o desenvolvimento científico. Hoje, a gente não pensa mais em nada de genética, a gente não pensa nada de biologia molecular. Quando a gente ouve falar de câncer, de transgênicos, o que for, a bioinformática sempre está lá envolvida. Então, por isso que eu acho interessante eu retornar falando do FISD sobre bioinformática, porque, às vezes, a gente está tão focado no mercado de trabalho, a gente não sabe que o que a gente faz dentro da empresa, você também pode fazer dentro de um laboratório fazendo ciência, desenvolvendo novos conhecimentos. E, às vezes, você tinha um sonho passado, eu quero fazer medicina, eu quero fazer enfermagem, não sei o que eu quero fazer. E você pode conseguir isso ainda. Você pode ser um pesquisador continuando trabalhando com saúde, só dentro da sua especialidade. Então, quando eu falo de bioinformática, eu posso estar falando que bioinformática é a mesma coisa da biologia computacional, eu posso falar que são coisas diferentes. Isso é uma guerra nos Estados Unidos, pessoas se apresentam como bioinformatas, outras querem se apresentar como biólogo computacional, tem em meio essa diferença. Eu prefiro muito mais tratar uma como uma área, uma sub-área da outra. Onde o biólogo computacional é uma área de base, e você tem a bioinformática como uma sub-área. Porque, no final, um bioinformata vai acabar tendo que adaptar seus scripts, criando pipelines, para dados específicos que ele trabalha. Então, essa interface, esse espaço virtual, ele acaba se perdendo em um momento da carreira do profissional. Mas, como ainda existe essa diferença, a gente acaba separando as duas áreas. A bioinformática, ela teve origem em 1960. A gente já trabalhava com ciência computacional, dentro da área da biologia, da medicina, um pouco antes, mas isso não como algo formal. Nós tínhamos um, dois pesquisadores que tentavam aplicar. E lembrando que a gente está falando de um período que era aqueles servidores, você tinha que ter uma sala desse tamanho para trabalhar. Então, a ciência era feita naquilo. E quando a gente fala de bioinformática, ela surgiu por esses três fatores, que foi o crescente número de sequências de proteínas. Mas, lembrando um pouquinho da biologia lá do ensino médio, frejamente nós somos formados em 100% de proteínas. Nós temos o nosso DNA, que se transforma em RNA, que é tipo uma mensagem, e chega, ela se transforma em proteína e monta o nosso corpo. Então, naquele momento, era um boom da biologia molecular, era o boom da genética. E era quando as pessoas estavam começando a descobrir quais eram os primeiros tijolos para formar um ser humano, para formar uma árvore, para formar uma bactéria, e, nisso, o número de dados começou a crescer. Foi crescendo, e nós tínhamos já dados para começar a trabalhar com isso. E uma pessoa sentada numa bancada, contando quantas letrinhas CGTA, lembra disso, DNA, tem cada um dos genes, não fazia mais sentido. Você perdia semanas, meses, anos para conseguir ver um gene. E a informática começou a ser uma ferramenta muito útil. A segunda coisa foi a crescente ideia de que essas macromoléculas, no caso, as proteínas, carregavam informações genéticas extremamente importantes. Naquele momento, a gente começou a pensar que, olha, é isso aqui que realmente faz um ser vivo. É aqui que eu tenho o código fonte para um ser vivo. É daqui que eu tenho as informações, ou pelo menos uma parte dessas informações importantes, para construir os seres vivos. Se é aqui que eu tenho essa informação, é aqui que eu vou buscar informações sobre doenças, é aqui que eu vou procurar informações sobre melhoramento desses organismos, ou para a agricultura, ou para a saúde, ou para o que for. Então, essa nova informação também trouxe uma importância para a bioinformática e a utilização da informática na biologia. e a disponibilidade de computadores mais velozes. Tudo bem que a gente está falando daqueles servidores gigantes, mas devemos lembrar que eles nos auxiliaram a chegar na rua, por exemplo. Se ele nos auxiliou em viagens interplanetárias, ele também ia nos auxiliar dentro de uma viagem dentro do corpo humano. E começou-se a se formar ali uma nova sub-área, que seria a bioinformática. Como tudo que surge, todo ser que surge, a bioinformática tem um pai e uma mãe. Isso é bem legal, porque às vezes, áreas científicas a gente esquece muito que naquela época, principalmente, as mulheres contribuíram muito com a ciência e com a computação. A gente foca, às vezes, em determinados indivíduos, e a gente esquece o todo. E o pai da bioinformática é esse senhor que faleceu em 2012, que é o Robert Ledley. Ele foi extremamente importante para a informática, voltada para a medicina e para a biologia. Ele montou algoritmos imensos de análises computacionais, montou ferramentas muito úteis naquele momento, e foi um dos grandes nomes do setor. Já a mãe da bioinformática, essa senhora que é uma das pessoas mais importantes do que eu faço, que é a Margaret Dayhoff. Ela conseguiu montar, organizar, e disponibilizar o primeiro banco de dados biológicos. lógico que, naquele momento, ele era em texto. Mas ela catalogou cada proteína, cada aminoácido, naquele momento, que é algo extremamente difícil, e teve a ideia que aquilo ali era uma globalidade de informações que tinha que ser guardada e isso tinha que passar da frente. A gente tem que passar isso para as outras gerações. Então, eu vou guardar de forma sistemática, organizada, e é legal se você pegar a ideia dela, você consegue ver a construção de um banco de dados por trás. Ela seguiu regras que hoje a gente consegue utilizar para montar um banco de dados, como a gente monta no caso do banco de dados biológico. E o trabalho dela deu origem ao maior banco de dados biológicos que nós temos hoje. Começou no laboratório dela e hoje é a minha ferramenta de trabalho. Então, essa mulher merece todo o respeito que nós temos dela na área. Outra coisa que ela fez foi montar uma primeira matriz de substituição que nós utilizamos, por exemplo, para reconhecimento genético, para comparar organismos. Por último, ela também participou de outros projetos e criou, quando a gente está estudando de novo lá no ensino médio, que a gente lembra daquela tabelinha que lembrava um joguinho da velha, ou uma batalha naval que você tinha uma trinca de CGTA e você encontrava uma proteína com uma letra só, foi ela que conseguiu descobrir isso. Então, é uma das pessoas mais importantes para a nossa área. E quando a gente fala de ciência, é a gente para entrar mesmo no tema que eu quero falar com vocês, a gente fala de algumas bases do método científico. para se fazer ciência não é só sair, encontrar um amigo, sentar no lugar e falar e aí, estou fazendo ciência. Não, a gente segue regras. E essas regras, elas têm que ser globais, porque o cientista tem que falar a mesma língua. A gente não consegue, mas a gente tenta. E essa é a diferença da ciência, às vezes, para o que eu fazia antigamente dentro de uma empresa. Onde dentro da empresa a gente tenta falar a mesma língua, mas um está fazendo o A, está fazendo o B, outro o C, mas a gente não tem um impacto tão grande nisso. Pode ter um impacto financeiro no final, mas na ciência a gente está tentando construir conhecimento, às vezes, para uma doença, para o desenvolvimento social. E duas dessas bases extremamente importantes são duas palavrinhas muito legais, que é a reprodutibilidade e a replicabilidade. Toda vez que a gente pensa em algo científico, esse algo científico tem que ser reprodutível, ele tem que ser replicável. Então, eu tenho que reproduzir isso e eu tenho que conseguir replicar também. Então, é legal a gente definir, e é algo que a gente tem que fazer muito, o que é reproduzir e o que é replicar. Reproduzir, a gente vai definir como criar condições idênticas para um resultado anterior e chegar ao resultado idêntico. Então, eu já fiz algo, segui passos para chegar no resultado e toda vez que eu seguir esses mesmos passos que eu documentei antes, eu tenho que chegar no mesmo resultado. Eu tenho que conseguir reproduzir. E não tem que ser só eu, tem que ser qualquer um dessa sala. Afinal, a ciência é global. Qualquer um tem que reproduzir o que eu fiz, senão eu não estou fazendo ciência. Ok? Segunda palavra, replicar. Elas parecem muito próximas. Mas se a gente observar, vocês vão ver que tem uma pequena diferença. Que o replicar é repetir um experimento laboratorial, computacional, nos dois casos, tanto reproduzir quanto replicar, descrito anteriormente utilizando um novo conjunto de dados, um novo material. No outro, eu estou trabalhando com os mesmos conjuntos de dados. Eu tenho que pegar os dados iniciais, gerei um resultado. entrego para o meu colega de laboratório, ele vai tentar fazer a mesma coisa e tem que dar o mesmo resultado. Agora é diferente. Eu posso pegar outros dados, por exemplo, no meu laboratório eu trabalho com bactérias e trabalho com fungos. Se eu monto uma estrutura computacional para trabalhar com dados biológicos, esses dados têm que ser reproduzidos, replicados, no caso, não interessa se a pessoa está trabalhando com planta ou se ela está trabalhando com ser humano. Eu monto uma metodologia de trabalho. Ele tem que ser válido para outros organismos. Se não for, eu tenho que deixar isso muito claro. Mas ele, pelo menos, tem que ser válido para outros fungos. Precisa ser o mesmo fungo que eu trabalho. Isso é extremamente importante na ciência. Esse é o passo fundamental do fazer ciência. Então, só retornando, reproduzir é criar condições idênticas ao resultado anterior e chegar a um resultado idêntico. Mas, isso no meu contexto de bioinformata, o que isso quer dizer? Porque no laboratório a gente tem N coisas, quando você pensa em uma bancada, que pode influenciar. Temperatura, se eu coloquei mais uma substância ou outra em um ambiente de trabalho, se eu fiz os cálculos corretos de concentração, tudo isso muda resultados. Se um camundongo que eu estou tratando, ele teve uma diferença de alimentação, se ele não teve, se, por incrível que pareça, na questão de, por exemplo, experimentos animais ou mesmo humanos, se o organismo, ele sofreu estresse antes da coleta dos dados, tudo isso pode mudar. Mas, e no ambiente computacional? É a mesma coisa que todos os DevOps sofrem ou qualquer desenvolvedor. Eu tenho, de um lado, um ambiente que pode mudar diariamente, eu tenho atualizações de software, eu tenho sistemas operacionais diferentes, eu tenho rede, eu tenho biblioteca, eu tenho softwares que foram feitos há não sei quantos anos atrás que ainda são utilizados hoje e tudo isso gera um impacto na minha aplicação. Quando eu passo essa aplicação para o próximo laboratório, tudo isso tem que estar muito claro para a pessoa que vai utilizar, por exemplo, o meu software. E se for um software proprietário, eu tenho uma caixa preta, onde a pessoa não sabe o que tem lá dentro. Como eu consigo ter certeza do que está acontecendo dentro desse software, se eu não conheço o que tem dentro dele? aonde a ciência chega dessa forma? Como eu posso garantir que os dados realmente estão sendo replicados, reproduzidos, se eu estou com uma caixa preta na minha frente? Então, na bioinformática isso significa aplicar a mesma metodologia, idealmente o mesmo código, nos mesmos dados e obter o mesmo resultado. Eu pego o código A que eu gerei com a versão X, entrego para outra pessoa com os mesmos dados de teste, o resultado tem que ser o mesmo. Teve variações estatísticas, teve qualquer tipo de variação, esse dado não é reprodutivo. Nós temos um problema sério se isso acontecer. E, algo muito importante, se o código não está disponível, primeiro devemos reimplementar o método. começar do zero. Afinal, se eu não tenho um código para passar para outra pessoa, como ela vai reproduzir? Tudo bem? Da mesma forma, a replicabilidade. Então, a gente falou que é repetir um experimento com dados diferentes. Da mesma forma, eu tenho que aplicar a mesma metodologia a novos dados, não aos mesmos, e eu tenho que ter pelo menos uma resposta próxima dos meus testes anteriores. se eu não tenho o código, eu preciso replicar. E aqui é um dos casos que entra a importância da comunidade de software livre para o fazer científico. Eu friso bem que eu preciso dos códigos para isso. Se eu estou trabalhando com a ferramenta de código fechado, isso não é possível você encontrar erros, não é possível você verificar se resultados estão corretos e não é possível você fazer uma ciência realmente aberta ou livre. Reprodutibilidade e replicabilidade são bases da ciência. Eles têm que estar lá. Só que eles são dois grandes problemas científicos. Eles são duas amarras para a ciência em alguns momentos. Por quê? Hoje nós vivemos em algo que a gente chama de crise de reprodutibilidade científica. Hoje falamos todos os dias que estamos fazendo ciência mas grande parte dos experimentos que nós lemos em revistas científicas vemos na televisão ouvimos falar eles não são reprodutíveis. A palestra anterior foi mostrado isso com temperatura umidade. Isso é válido para temperatura umidade isso é válido para dados biológicos isso é válido para dados de psicologia isso é válido para dados de tratamento de câncer isso é válido para liberação de medicamentos isso é extremamente grave. Extremamente grave. Porque enquanto a gente está medindo dados meteorológicos a gente pode ter políticas públicas envolvendo isso. Ok, vai trazer um impacto. Agora quando eu estou falando por exemplo de produção de medicamentos baseados em dados biológicos gerados por bioinformática nós estamos falando da vida de pessoas e não é de uma pessoa são de milhares milhões de pessoas então por isso que a replicabilidade e a reprodutibilidade é extremamente importante. No ano de 2016 a Nature lançou uma pesquisa com 1.500 cientistas americanos entre eles existiam alguns bioinformatas biólogos computacionais geneticista psicólogo não teve uma base neles não fecharam a pesquisa em só um ramo da ciência eles abriram essa pesquisa e o surpreendente é que mais de 70% dos pesquisadores tentaram e não conseguiram reproduzir os experimentos de outros cientistas a gente não está falando de 10% a gente não está falando de 5% a gente não está falando de 7% a gente está falando de 70% é um número extremamente grande imagine que 70% dos cientistas dentro de um laboratório quando nós fazemos ciência nós publicamos artigos esses artigos vão para revisores que vão ter que ler reproduzir nossos resultados e se esses resultados forem reprodutíveis aí se publicar e divulgar para a comunidade podem passar artigos que não foram reprodutíveis e a própria comunidade corrigir pode mas não 70% de 1500 temos um problema sério nisso e aqui a gente consegue ver isso e uma pergunta se vivemos um momento de crise de reprodutibilidade da ciência nós temos 52% falando sim nós temos um momento de crise ou seja o próprio cientista sabe que estamos nesse momento estamos falando de uma grande pesquisa da Nature tudo bem foi um dado amostral pequeno pensar na quantidade de cientistas que nós temos no mundo mas na ciência nós temos algo que é a retratação de papers de artigos nós estamos vendo duplicar triplicar dados de retratação então é algo que nós precisamos urgentemente pensar como cientistas e no meu caso como um bioinformato biólogo computacional se a gente observar o que é mais engraçado lógico de não de uma forma positiva é que todas as áreas tem um alto índice de não reprodutibilidade e esse trabalho é só de 2016 faz só um ano e meio que esse trabalho saiu e nós não tínhamos um valor tão grande ou um conhecimento de causa sobre esses valores do quanto isso era grave e nós estamos falando em outros países como os Estados Unidos nós não temos esse valor real no Brasil não sabemos o quanto nossa ciência é reprodutível e replicável minha área que é a biologia observe que é quase 80% desses dados que eu como pesquisador se pegasse uma pesquisa de outro cientista eu não conseguiria reproduzir e aqui eu chamo eu sei que está um pouco pequeno atenção para duas informações muito importantes se a gente olhar bem no meio um dos problemas da replicabilidade é justamente o método códigos indisponíveis eu não tenho código como eu falei anteriormente eu não consigo replicar eu não conheço o que estou fazendo como eu vou trabalhar com esses dados novamente como eu vou ter certeza que a informação que a molécula X pode ser uma molécula para tratamento de câncer que foi predita por meios de bioinformática se eu não consigo testar isso em outras condições como eu aplico isso como isso vai para dentro da indústria farmacêutica como isso vai para os outros laboratórios se ninguém sabe como foi feito eu só vou acreditar falar ok você falou que foi feito está tranquilo é isso aí deu certo e não é assim que a ciência funciona não pode ser assim não é isso que a gente passa diariamente para a população e não é isso que a gente aprende e trabalha outra coisa que a gente pode ver aqui embaixo é desconhecimento técnico para trabalhar com os dados não adianta só disponibilizar novamente quando eu fui para a bioinformática 90% 99% de um laboratório são biólogos que odeiam um computador são biólogos eles gostam de o bichinho a bactéria alguns são assim ecólogos já na biologia molecular e genética você ainda tem alguns que tem uma familiaridade maior mas se você pega ecologia cai drasticamente essa familiaridade você tem que convencê-lo a trabalhar com isso e você ainda não dá os meios para ele trabalhar o mínimo que é uma documentação o mínimo que são informações essenciais para essa pessoa trabalhar e esse é o nosso quadro atual sobre o nosso grande problema que eu acho que é legal a gente conversar num evento como esse onde eu tenho pessoas que trabalham do meu outro lado que é o desenvolvimento de um software livre que pode se juntar sim com cientistas e trabalhar com ciência cidadã que foi uma palavra tão utilizada nesse evento e depende de pessoas é muito mais fácil uma pessoa que trabalha com a linguagem A, B, C, D ou E se juntar com um biólogo ou qualquer outro cientista para auxiliar no desenvolvimento ou eu vou mostrar algumas ferramentas programas que já estão em funcionamento e fazer a mesma coisa que a gente faz com outros softwares livres vamos alavancar essa comunidade vamos colaborar com eles isso aqui é o que a gente sabe fazer é programação é método de informática o biólogo não sabe ele aprendeu um pouquinho de programação ele não fez uma graduação de desenvolvimento ele não sabe o que ele tem que comentar o que ele não tem que comentar ele não sabe o que é estruturação de desenvolvimento ele tem uma necessidade se ninguém sofre a necessidade dele na ciência nós mesmos vamos ter que sofrer essa necessidade então às vezes você tem aqueles códigos imensos que não fazem sentido nenhum para o informata que o cara pega e fala isso só pode ser brincadeira ou do outro lado você tem dados de big data numa planilha de excel porque é o melhor que esse cara consegue fazer e na hora que ele publica ele fala olha eu tenho um banco de dados aí você que é informata vai lá e olha e fala mas isso é uma planilha XNS você tem a cara de pau de me chamar isso de banco de dados mas é o que ele sabe fazer então esse é o nosso problema hoje na ciência e não é no Brasil esses são dados mundiais tentamos resolver esse problema bioinformática chegou minha área de interesse como cientista cidadão em bioinformática é justamente infraestrutura para reprodutibilidade e outras pessoas já tentaram fazer isso no começo tínhamos notebooks no caso cadernos científicos para anotações para tentar replicar usaram sites usaram N coisas mas o nosso problema sempre foi infraestrutura você chega numa universidade qualquer universidade veja o parque tecnológico da universidade você não tem algo que você consegue ver o ambiente homogêneo é extremamente heterogêneo e a única máquina que funciona bem se morreu pega qualquer uma que está no estoque e vamos porque não tem dinheiro o ambiente muda muito rápido e não muda para cima ele muda para baixo então o software que funciona muito bem no ambiente pode parar de funcionar em questão de uma hora duas horas três dias e a pesquisa toda do cientista foi embora no passado tentamos resolver isso como todo mundo tentou resolver virtualização por hardware usando VMware KVM VirtualBox o que tivesse em mãos vamos tentar isolar isso dentro de um ambiente virtual vamos dar para o pesquisador algo fechado e falar tudo o que você precisa daqui dentro trabalha só que quem começou a fazer isso esqueceu de um pequeno problema o crescimento dos dados e a chegada da ideia de Big Data hoje meus dados quando eu trabalho com uma bactéria eu estou trabalhando em uma escala de genoma pelo menos com um arquivo de 5 6 gigas e um arquivo eu trabalho com N bactérias juntos fazendo essas análises coloca isso dentro de uma máquina virtual e manda rodar na sua máquina máquinas virtuais por virtualização de hardware consome extremamente CPUs consome memória ele vai alocar informações no caso do host e vai consumir extremamente recursos mas era o que tinha naquela época foram desenvolvidas duas ferramentas que valem a citação o Biolinux que todo mundo está vendo o que é é um monto com algumas ferramentas de Big Informática pré-instaladas afinal estávamos no momento que não temos conhecimento nenhum de Linux dentro da comunidade por exemplo biológica hoje nós temos conhecimento de Linux na comunidade biológica isso é muito mais difundido e a pessoa não sabe dar um apt-get ela não sabe fazer uma instalação de um programa você tinha que fornecer isso da forma mais simples e rápida possível e essa foi uma das soluções hoje é um projeto já morto mas auxiliou muito pesquisadores saiu em grandes revistas científicas e foi um dos primeiros passos para buscar um ambiente reprodutivo para a pesquisa outra era o irmãozinho do Biolinux que é o Cloud Biolinux como o nome diz ele é o Biolinux para trabalhar em Cloud empresas que forneciam serviços aqui no Brasil é difícil a gente conseguir recursos financeiros de órgãos de fomento para aquisição de Cloud mas lá era mais fácil quando eu não tenho um ambiente computacional na minha universidade eles alugavam recursos externos e subiam o Cloud Biolinux para trabalhar com mais memória com mais CPU com o que for e hoje a situação está um pouquinho melhor mas a gente ainda está caminhando e está engatinhando ainda sobre isso a chegada da ideia de container auxiliou bastante tanto desenvolvedores porque é legal quando a gente pensa em container a gente sempre vê um mercado olha legal eu vou conseguir passar aplicações de forma mais fácil para o cliente vou poder migrar entre serviços de Cloud a IAS a PAS a SAS mas será que isso teve um efeito em um lugar que a gente não está vendo e esse efeito teve aqui na bioinformática e na biologia antes muitas ferramentas elas eram feitas por biólogos no começo com versões de bibliotecas bem específicas e às vezes você nem acha isso mais está perdido e você precisa daquela biblioteca em específico que aquele cara fez porque ele foi o único que fez para trabalhar com o organismo A que vive na região X embaixo da moita e você precisa daquilo e só tem aquilo e a ferramenta se perdia perdeu-se a biblioteca perdeu-se a lib perdeu-se o que for de dependência você perdia a ferramenta com a chegada do container nós conseguimos resolver esse problema de dependências conseguimos colocar tudo num lugar só e deixar isso disponível no Docker Hub onde for começa-se aí de verdade a gente pensar em replicabilidade e reprodutibilidade onde esses dados vão estar disponíveis completos num lugar só tiramos o problema consumo imenso de memória consumo de CPU onde eu tenho uma instalação de um SO completo dentro de uma máquina virtual e só instalo o que é necessário temos ainda problemas um monte de problemas não se acabou os seus problemas mas a gente começa a ter um alívio maior a gente começa a ter uma frente de trabalho e essa frente de trabalho nos trouxe algumas ferramentas interessantes aqui é um paper o último que saiu sobre uma ferramenta chamada Galax o Galax ele não é bem um container ele é uma grande plataforma web que ele pega esses códigos que esses biólogos fizeram e outros programadores fizeram que é tudo por linha de comando afinal fale sobre linha de comando para um biólogo para você ver ele nervoso não vai lá é só esse comandinho aqui fala só isso para ele e aqui o que ele faz ele é desenvolvido em Python ele só faz formulários visuais para o comando da linha de comando então você vai lá você tem um formulário formulário é coisa fácil de preencher com texto do tamanho do monstro do lado que o biólogo sabe o que ele tem que fazer e clica em executar é o famoso avançar avançar concluir às vezes a gente precisa disso enquanto a gente está educando a gente precisa do fácil eles não vão deixar de pesquisar por isso isso aqui é uma das ferramentas mais utilizadas na bioinformática aqui é a cara dele do lado esquerdo ele é feio ele não é bonito ele não é uma aplicação comercial precisa ser linda ele tem que ser funcional e leve do lado esquerdo eu tenho menus que abrem e lá eu tenho cada uma das ferramentas em categorias específicas para que cada um vai trabalhar quero trabalhar com biologia molecular eu vou ter ali uma categoria e lá estão as principais ferramentas já portadas essa é uma das primeiras comunidades de software livre de verdade que agregou pessoas em torno da biologia molecular hoje essa comunidade é imensa o software era adotado no mundo inteiro e esse é um exemplo do software livre funcionando muito bem na minha área é um exemplo que a gente torce para se querer continuar por quê? essa aqui é uma versão de um servidor que está rodando lá nos Estados Unidos mas a ferramenta permite que eu faça a instalação dos pacotes que eu quero em versões específicas para áreas de trabalho e disponibilize para outras pessoas que eu tenha ela dentro do meu laboratório então isso é extremamente importante para outras pessoas que trabalham com informática ou mesmo com biologia falei de containers esse também percebam do lado esquerdo que a data do trabalho é extremamente recente isso que é interessante enquanto container é uma realidade na informática há anos a gente só começa a falar de container em bioinformática de verdade em 2017 um dos trabalhos que eu vou mostrar foi um dos meus eu já usava no meu laboratório container para aplicação pessoal para facilitar diariamente desde o início do meu mestrado mas quando você vem da informática para a biologia algo para você parece ser muito simplista para eles não é e dentro desses anos que eu estou dentro do laboratório foi algo que a gente acabou descobrindo o simplista o que é simplista para o informata é extremamente útil para o biólogo esse trabalho esse trabalho é de 2017 ele é justamente uma plataforma que une N programas de bioinformática de biologia de genética de química em containers e disponibiliza de um grande repositório onde o pesquisador pode baixar esses containers com comandos básicos pelo menos um comando ou se ele usar alguma interface gráfica para Docker e ter o container funcionando com todas suas dependências sem a necessidade de saber Linux compilar software baixar bibliotecas ficar caçando em log qual é a biblioteca que está com erro qual é a libra o que for facilitando a vida do pesquisador e o interessante que se eu preciso que o pesquisador dos Estados Unidos replique meus dados é só eu dar para ele o container está aqui roda só esse comando que tudo que eu preciso que está instalado está aqui dentro aqui é o site do biocontainers esse daqui também saiu agora recente é outro trabalho que nós publicamos sobre replicabilidade o Dogong é uma ideia de desktop rasa service para bioinformática por quê? a gente também faz desenhos de moléculas faz coisas que são gráficas então às vezes a gente precisa de ferramentas que tem N dependências mas ele precisa de uma interface gráfica e ao mesmo tempo que o biocontainer ele fornece para a gente tudo para fazer na linha de comando nenhum software estava fornecendo para a gente algo para fazer gráfico o Dogong entrou justamente nessa ideia de ser uma imagem docker de ele tem interface gráfica onde eu posso instalar N pacotes de bioinformática e me aproveitar desses pacotes de bioinformática de forma gráfica e o que é legal eu posso fazer isso num HPC num grande cluster com poder de processamento imenso de uma forma fácil e acessar por um VNC ou qualquer outra forma de acesso a gente está utilizando ele bastante em cursos das nossas publicações mesmo outros pesquisadores também estão utilizando para aplicação de cursos publicações então é bem legal que é algo simplista para quem é da informática mas a bioinformática na biologia é algo extremamente útil e não tínhamos até pouco tempo atrás site do Dogong da mesma forma todo mundo que trabalha com docker deve ter ouvido já falar do Portainer que ele é uma interface gráfica via web para gerenciar containers e clusters soar é muito legal a ideia de templates dele onde você já consegue deixar pré-configurado opções via formulário para colocar no container a ideia nossa foi o que e se eu pego esse Portainer crio um fork dele com um repositório específico para todas as ferramentas de bioinformática que saiu até agora e pode se aproveitar dele porque às vezes parece bobo criar um arquivinho só para referenciar os templates é bobo para a gente mas para o biólogo não é é extremamente difícil o entendimento disso e esse é outro trabalho que a gente está passando agora que é justamente uma interface para gerenciamento de containers docker para biólogo poder mexer qualquer pessoa sem conhecimento conseguir replicar seus dados conseguir instalar seus containers de forma gráfica e gerar uma replicabilidade outra coisa bem legal para quem trabalha com data science trabalha com python deve conhecer o conda o anaconda extremamente utilizado em data science extremamente utilizado em tudo e um grupo de pesquisadores também acabou de publicar justamente um canal específico para bioinformática porque legal eu posso trabalhar com container mas e se eu não quero trabalhar com container se eu quero instalar na minha máquina de forma simples ou pior ainda eu tenho lá o hpc eu tenho problemas com quem está gerenciando eu posso instalar meu software sem ser root sem ser admin o container o conda a gente sabe que resolve o bioconda é a versão do conda para biologia site também todo mundo conhece o jupiter notebook caderno científico e outra ferramenta extremamente importante que não é só da bioinformática é da ciência como um todo para qualquer um que deveria ser uma obrigação para qualquer um que trabalha fazer para qualquer um que está desenvolvendo um tcc ou uma tese uma dissertação o que for ter seus dados guardados porque isso é importante às vezes um comando que você rodou para mudar uma permissão de um arquivo e você esqueceu de documentar a pessoa B não vai conseguir fazer e a gente vai entrar no problema técnico que a gente viu lá na lista está lá ele não tem conhecimento técnico não sabe fazer não sabe como foi feito não conseguiu replicar ou vai dar que não foi replicado ou vai passar de qualquer jeito e a gente continua sem fazer ciência então jupiter é outra ferramenta extremamente importante para o que a gente faz hoje existem n repositórios de n universidades como aqui eu descobri que já tem os repositórios da universidade disponibilizando o que acontece diariamente em cada um dos seus laboratórios então eu posso não trabalhar com que algo do laboratório daqui da universidade trabalha mas eu posso vir aqui tirar uma ideia e aplicar no meu trabalho pode ser que alguém aqui esteja trabalhando com uma espécie de fungo diferente da minha e eu posso vir aqui dos dados dele e tirar essa informação e me ajudar é a ideia de estar aberto à comunidade é a ideia de ciência cidadã da mesma forma que a gente tem algumas associações alguns grupos focados em open source nós temos agora grupos focados em open size e aqui é uma grande plataforma de open size que fornece n coisas para trabalhar com ciência biológicas o que for espaço de graça github próprio entre outras coisas então é legal também conhecer e a maioria da minha conversa com vocês é justamente para falar sobre isso nós temos um problema sério na ciência que é a reprodutibilidade e a replicabilidade isso não é só na minha área isso também serve para engenheiros isso serve para qualquer área científica nós temos dados hoje mostrando isso e o nosso objetivo como cientista é um só e principalmente dentro desse fórum é ter uma ciência livre uma ciência aberta que atinja a população como um todo de forma cidadã e deixo o convite para quem tiver interesse desenvolve tem interesse mesmo no projeto open source sai só da informática não trabalha só com isso se junta dentro da sua universidade vai no laboratório de um biólogo de um físico de um psicólogo de quem for em vez de você estar na sua graduação desenvolvendo aquele sisteminha para padaria sistema para veterinária para locadora bate na porta desses caras pergunta no que você pode ajudar eles eu tenho certeza que você pode ajudar eu tenho certeza que ele tem uma pequena base de dados lá dele que ele usa todo dia e ele tem que dar um searchzinho no excel ele tem lá 10 mil 20 mil 30 mil 18 mil genes numa planilha com não sei quantas colunas de escritores que ele precisa abrir no excel dele no notebook dele para pesquisar uma informação e onde a gente poderia em 10 minutos uma pessoa da informática montar um sisteminha simples que seria igual o da locadora não tem muita diferença de uma fita no caso de dados para um gene você não precisa ser um especialista em biologia para você criar um banco de dados biológico é só ter vontade de fazer isso é importante já temos problemas sérios com o crescimento científico nacional já não temos verba e já que estamos em um ambiente de liberdade vamos utilizar a nossa liberdade de software e no caso de ciência para ajudar o próximo e esse é o nosso objetivo chegar um dia e poder falar realmente de open size onde nós vamos ter dados abertos disponíveis porque eu estou falando de software em específico mas toda a minha plataforma de hardware ela é 100% proprietária todo o meu sequenciador ele é 100% proprietário a gente precisa começar a pensar nisso é interessante pensar é muito bom saber que aqui tem pessoas pensando para a gente juntar cabeças e chegar em alguma solução a gente precisa pensar em open source a gente precisa pensar em metodologias abertas em vez de guardar no seu laboratório sua receitinha de bolo para fazer alguma coisa disponibiliza para as pessoas vai te ajudar uma crítica ela é positiva dentro da ciência você não pode ter medo de receber críticas libera esses dados mesma coisa do open data dados são gerados com dinheiro público em sua maioria dentro de universidades para que você vai guardar isso dentro da sua gaveta ou para que você vai guardar isso dentro de um cofre é da sociedade se você não está conseguindo gerar dados com ele disponibiliza os dados ainda são seus temos só que montar uma mentalidade ética onde a gente vai favorecer também a pessoa que gerou esses dados dentro dos limites que ela fez você que gerou os dados outro grupo pode muito bem analisar esses dados agora não adianta você guardar por 3, 4, 5 anos esperando uma pessoa chegar no laboratório porque você não quer que os outros tenham prioridade nos seus dados é bobeira é besteira isso da mesma forma uma revisão aberta onde não seja uma caixa fechada onde poucas pessoas saibam o que aconteceu naquela revisão porque como eu falei mostrou-se que 70% dos pesquisadores não conseguem replicar os dados dos outros como esses trabalhos passaram numa revisão aqueles outros foram quem revisou foi o foquinho de neve que conseguiu só ele conseguiu então a gente tem um problema ou quem está falando que não está conseguindo replicar tem problemas sérios ou quem está revisando tem problemas a gente precisa achar onde está esse problema open axe porque é uma vergonha eu ter que cobrar centenas milhares de dólares para um brasileiro ter acesso a uma informação científica e não é só um brasileiro qualquer lugar do mundo porque é difícil você pensar em fazer ciência de base de alto impacto sendo que um brasileiro para publicar uma revista grande ele vai pagar 5 mil dólares para publicar ou para uma pessoa ler o artigo desse brasileiro se for ao inverso ele vai pagar 500 dólares quem da população não estou falando de dentro da universidade interessados externos como a gente fala de ciência cidadã se o cidadão tem que pagar 500 dólares ou às vezes euros para ter acesso a informação científica para validar uma história que está na internet que as pessoas usam de qualquer jeito então a gente precisa pensar nisso também é extremamente sério e por último recursos educacionais abertos se a gente quer realmente ter um aumento do conhecimento científico essa informação não pode estar guardada eu não posso ficar também só cobrando para a pessoa ter acesso a essa informação então eu não quero promover ciência eu quero ganhar consciência se a ideia é promover isso tem que chegar para a pessoa de forma fácil e rápida não sei quanto tempo eu tenho mas eu acho que eu falei tudo o que eu precisava falar se eu estourei queria agradecer novamente espero que tenha sido útil a conversa deixo o meu e-mail fico aberto para pessoas que tenham sugestões de projetos que queiram ajudar de verdade mostrei dois projetos que nós estamos fazendo no meu laboratório tem os outros projetos todos que estão aí eu participo da comunidade como dos desenvolvedores a comunidade aberta como qualquer comunidade de software livre e para quem tiver perguntas eu deixo o espaço aberto obrigado a comunidade aberta